Fãs de jogos de estratégia em tempo real provavelmente já ouviram falar da série X-Con. Ela é uma série clássica do mundo dos games e já chegou até com games mais recentes, incluindo o X-Con 2. A questão é que o criador original do primeiro X-Con, o Julian Gallup, seguiu em frente, abandonou o projeto de X-Con e hoje ele abriu um novo estúdio, tem uma nova ideia de novos games. O problema é que para conseguir lançar esse novo game, essa sua nova ideia, ele teve que passar por cima de algumas pessoas que são ninguém menos que os fãs que deram o seu suporte inicial durante a época de doação de crowdfunding para poder iniciar a produção do game. E hoje em dia ele conseguiu trair esses fãs e mentir para eles, fazer um acordo exclusivo para Epic Games e ainda mentir na cara dura de todo mundo. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E hoje eu e o White vamos explicar para vocês e debater sobre a mentira que rolou na Snapshot Games e pelo criador responsável por X-Con ao mentir e trair os seus fãs que deram suporte durante o período de doações do seu novo jogo. Né White, que mentira. E aí Lion, como é que a gente faz agora? A gente confia em quem nessa indústria? Não dá para confiar mais nem em crowdfunding, cara. O cara pede doação para fazer um jogo, os fãs olham, caramba, o produtor de X-Con, aquela franquia muito amada por mim, está pedindo dinheiro para criar um jogo incrível. E aí você vai lá, doa para ele. E o que a gente vai mostrar para vocês, galera, é o que esse cara fez. Ele simplesmente pegou o dinheiro dessas pessoas e botou o plano dele em prática. E a questão é, o plano dele não era nem um pouco bonzinho, sabe? Ele já tinha o plano total ali na cabeça dele para enganar os consumidores, para enganar as pessoas que ajudaram, para poder colocar o plano dele em prática e conseguir um lucro ainda em cima. Olha só que legal. Mas vamos lá, né Lion, porque o que está acontecendo nesses últimos meses na indústria é ridículo. Na verdade, isso já acontece há bastante tempo, né? Só que agora que a galera começou a tomar coragem de debater e discutir e ir contra esses caras, né? Exatamente, a gente está cansando de ficar aceitando essas coisas, né? E não importa como a galera chama a gente, pode ser de tóxico, pode ser de qualquer outra coisa, a gente tem que falar as verdades, porque senão ninguém mais vai falar, né White? Então, vamos começar com essa história. Como eu falei, a gente tem o criador da franquia X-Con, é o Julian Gallup. Ele acabou deixando a empresa original e seguiu em frente e criou a Snapshot Games. O que acontece, galera? Ao criar esse novo estúdio, ele iniciou o projeto de um novo game do zero, que seria o Phoenix Point. Ele que seria um novo jogo totalmente inspirado na franquia X-Con que ele criou. Então, ele seria basicamente uma fusão do X-Con com o Fallout. Ele seria um jogo de estratégia em tempo real, que basicamente seguiria os padrões que ele criou há tantos anos atrás. Para poder fazer esse novo jogo do zero, ele foi a um site de crowdfunding chamado fig.co. Então, é um site de doações onde você pode apoiar um projeto doando uma certa quantia de dinheiro, assim como é o Patreon, e aí você pode receber os benefícios da sua doação. Eles pediram, em média, eles tinham o objetivo de conseguir 500 mil dólares. No final da campanha, eles conseguiram um total de 2 milhões de dólares. Então, nessa fase de doações para conseguir bancar o desenvolvimento do game, os caras já tinham 4 vezes o valor que eles tinham em mente. Conseguiram mais de 2 milhões e agora eles já tinham todo o dinheiro para poder ir para cima e desenvolver o game, correto? Beleza. Então, eles foram lá, começaram a desenvolver, passamos por vários períodos, até que começaram a sair os primeiros trailers, gameplays e papapá. A galera já ficou hypada, a galera estava vendo, a gameplay parecia estar realmente incrível, parecia estar seguindo os mesmos padrões que ele ajudou a criar há tantos anos atrás com a franquia XCOM. Ele está trazendo coisas novas e a galera que ajudou, que apoiou esse projeto do Phoenix Point, acabou ficando bem feliz com o resultado que estava parecendo ter. Mas, conforme chegamos perto da data de lançamento, acabou que recentemente tivemos um anúncio do próprio Julian Gallup, falando sobre as plataformas disponíveis, ou no caso, que não estariam disponíveis, do Phoenix Point. Em vídeo, ele anuncia que a Snapshot Games, a empresa dele, fez um acordo com a Epic Games para o lançamento de Phoenix Point, que seria agora um exclusivo da Epic Store. Engraçado, né? Se isso parece ser uma coisa que você já ouviu antes, deu um pequeno déjà vu, é compreensível. Porque nos últimos meses, a gente só teve polêmica relacionada à Epic Games em questão de exclusividade, né, cara? A gente teve o caso do Metro Exodus, né, que três semanas antes do lançamento do game, que já tinha feito um monte de pré-venda na Steam, os caras foram lá e tiraram da Steam e falaram, ó, fizemos acordo com a Epic Games, não está mais na Steam. Na cara de pau, tiraram assim do nada, beleza? E aí depois rolou com o The Division 2, cara, né? Outro game que também ia lançar, sempre lançou na Steam, e agora não está mais na Steam, é exclusivo da Epic Games. Então, assim, a Epic Games já está causando problema por causa de exclusividade, né? Porque nós, consumidores, queremos opção, né? A gente quer estar na sua plataforma porque a sua plataforma é boa, não porque você está metendo exclusividade nela, né? Isso aqui não é Guerra dos Consoles, aqui não é Playstation vs Xbox, isso aqui é literalmente um launcher. Então, o fato da Epic estar metendo essa exclusividade, mostra como eles estão sendo rasos em não criar uma plataforma boa para bater de frente com a Steam, mas de comprar os consumidores com esses jogos, né? Mas, enfim, vamos continuar com a história? O que aconteceu? Ele anunciou, né, que ia ser um exclusivo da Epic Store e a comunidade caiu matando em cima. Mas por que a comunidade caiu matando em cima? Basicamente, galera, ele mentiu para as pessoas que estavam apoiando o Phoenix Point, porque na própria página de perguntas recentes, né, perguntas frequentes, aliás, sobre o jogo, eles perguntam quais serão as plataformas disponíveis. Ele estará disponível na Steam? E ele responde lá no FAQ, ele responde que sim, o jogo estará disponível na Steam, e sim, o jogo estará disponível na GOG, que é a plataforma da CD Projekt Red. Ou seja, o game já estava prometido desde a época de doações, que eles iriam colocar o game, disponibilizar o game na plataforma da Steam e na plataforma da GOG. E aí chega agora, nesse momento, eles anunciam que do nada não vai ter mais essas duas plataformas, vai ser um exclusivo da Epic Games, e é claro que a galera ficou puta, porque eles não foram notificados sobre isso, ninguém, não foi perguntada a opinião de ninguém sobre o assunto, e aí a decisão foi tomada recentemente. E aí você gera um monte de problemas, porque o que acontece? É literalmente você apunhalar o seu consumidor pelas costas, não pelo fato dele estar pagando pelo jogo, ou pelo fato dele ter feito a pré-compra, mas pelo fato dele ter te apoiado na doação, cara. Ele fez uma doação, totalmente, sabe, sem ideia nenhuma de que ele ia receber o dinheiro dele de volta, e o cara vai lá e toma uma atitude dessas, sem perguntar a opinião do público, cara. Isso daqui é literalmente você apunhalar o consumidor pelas costas, porque o que acontece? O mais escroto de tudo é que um dos desenvolvedores postaram no Discord que, abre aspas, mantém em mente que nós sabíamos que iria houver esse backlash, essas críticas, e nós sabíamos que iria houver o fato de quererem reembolsos. Portanto, fizemos as contas, e mesmo que tivéssemos 100% de reembolsos das pré-orders, das pré-vendas atuais, ainda estaríamos no positivo. Ou seja, os caras já sabiam que ia rolar uma merda, e já se planejaram para mesmo que 100% das pessoas pedissem o seu dinheiro de volta, eles continuariam no positivo. Se isso não é uma puta de uma falta de vergonha na cara, eu não sei o que é, porque honestamente o cara vai lá, pega o dinheiro dos consumidores, faz essas doações, usa o dinheiro da doação para fazer o jogo, e aí quando o jogo já está, sabe, sendo disponibilizado gameplay, trailer e tudo mais, ele não precisa mais de doação, ele vira e fala, ah, eu vou fazer o que eu quiser com o jogo, vou disponibilizar só na Epic, beleza? E assim, se você não gostou, eu vou te disponibilizar o reembolso, eu já sabia disso? Pau no seu cu. Ridículo, cara. É ridículo, eu falei no começo do vídeo, na introdução, que os caras tinham o plano já certinho na cabeça tudo o que eles iam fazer, eles iam receber o dinheiro, eles iam fazer o jogo, e eles iam fazer o que quisesse com o jogo. Olha só, tu falou ali uma hora que a empresa, a gente consumidor, gosta de ter opções, e a gente não está falando de guerra de console, a gente está falando de plataformas, então alguém gosta da Steam, o outro gosta da Epic, o outro gosta do Play, que eu acho bem difícil, mas ok. E aí, cara, o que acontece? Quando a empresa banca o jogo, e quer botar só na Steam, ou quer botar só no Play, só na Epic Games, beleza, é a opção dela, a gente vai perder com isso? Sim, mas foi a opção dela, foi o dinheiro dela, foi os acordos dela, certo? Sim, se ninguém comprar aquele jogo, é ela que vai ficar no negativo, correto? Exatamente, então ela bota onde ela quiser, porque ela investiu no jogo, entendeu? Apesar de ser ruim pra gente, deixando bem claro, é bem ruim pra gente não ter a concorrência, não ter as duas plataformas ali, mas foi ela que investiu, ok. O problema é quando você pega esse dinheiro de pessoas que querem jogar o seu jogo, e você faz depois com esse dinheiro, depois que você pega o dinheiro, produz o jogo, e você não precisa mais dessas pessoas, você descarta essas pessoas, dane-se vocês, e aí você toma uma decisão totalmente comercial, de colocar aonde você quiser, porque a Epic foi lá e falou, eu vou bancar vocês, vou pagar aqui uma exclusividade, provavelmente deve ter sido milhões, né, então eles não precisavam mais do dinheiro, porque eles já desenvolveram o jogo, eles já gastaram o dinheiro do consumidor, e aí agora eles fazem o que querem, porque eles foram espertos ainda, eles falaram, eu sabia que ia dar merda, olha só, você consumidor que bancou o jogo, você que confiou na gente, assim, cegamente, pra jogar o seu joguinho na Steam, você agora tá ferrado, porque nós já usamos o seu dinheiro, então agora a gente pega o dinheiro da Epic, e diz que a gente pode reembolsar todo mundo, porque é muito fácil agora, reembolsar 100%, pagando 500 mil ali, que eles receberam, 2 milhões né, que eles receberam na verdade, então eles reembolsam 100% das pessoas, isso que provavelmente nem metade vai pedir reembolso, então cara, isso é muito, muito, muito preocupante, cara, porque, e se essa moda pega? Acabou o Kickstarter, Kickstarter é muito famoso, por receber, tipo, doação de jogadores por algum projeto, se isso, se essa moda pega, e começa a rolar essas coisas, mano, acabou velho, ninguém vai doar mais nada, eu não vou chegar aqui pra vocês e falar assim ó, vocês não devem doar, vocês não devem financiar jogo nenhum, eu não vou dizer isso, sabe, porque isso seria tipo, boicotar a indústria, mas claramente, a gente tem aí, exemplos como esse, desse cara mal intencionado, e eu, cara, particularmente, eu espero que isso não aconteça de novo, porque, a gente faz exatamente esse vídeo aqui, pra hatear esse cara, pra falar a verdade, pra outro desenvolvedor não fazer a mesma merda, porque o cara vai tomar hate, e se eu fosse você, eu compartilhava esses vídeos, hateava nas redes sociais, hateava onde você vê isso, porque esses caras tem que tomar na cabeça, velho. Isso daqui é safadeza, isso daqui é safadeza, porque a galera foi lá, tirou do próprio bolso o dinheiro pra você, você ir lá fazer o seu jogo, e aí quando o seu jogo tá feito, você caga na boca do seu consumidor, ele vai lá, olha só, esse acordo com a Epic, galera, é um acordo de exclusividade, que eu não sei se vocês estão cientes, mas esses caras ganharam, sabe, provavelmente milhões da Epic Games, pra poder ter essa exclusividade, entendeu? Então eles vão lá, fazem o acordinho, pegam uns milhão, e mesmo que 100% das doações sejam reembolsadas, eles já ganharam dinheiro da Epic, o jogo já tá feito, agora é só vender. E, Lion, nem que eles não vendam nenhuma cópia, se eles não venderem nenhuma cópia, eu aposto que a Epic deve ter dado 2 milhões pra eles, que já pagou o jogo, e eles já tiraram o lucro. Mano, é ridículo, eles ganharam dobrado, velho, eles ganharam em cima da gente, né, do consumidor que doou pra eles, na expectativa de uma criação de um jogo decente, e eles ganham em cima da Epic, com esse contato de exclusividade. A diferença é que eles... Se você não gostou, é pau no seu cu, cara. A diferença deles irem atrás de um investidor, eles foram atrás do público. Sim. Foi basicamente isso. Essa é a diferença. E aí se você não gosta mais, agora você perde reembolso. É basicamente isso, cara. Isso daqui é um absurdo, isso daqui é uma safadeza, é uma safadeza sem limites, é uma cara de pau. O pior é que com os próprios fãs, cara. Pessoas que foram lá, tiraram dinheiro do próprio bolso, pra poder apoiar o seu projeto. E anotem o nome desse cara. Anotem o nome desse cara, e dessa empresa de games. Anotem, o produtor de X-Con, fala o nome dele lá. É o Julian Gallup. Exatamente, anote o nome desse cara, próximo jogo que ele fizer, boicote, velho. Não vamos comprar nenhum jogo desse cara, velho. Acabou. Porque é o que você falou tudo, Art. Se, por exemplo, The Division 2, que é exclusivo da Epic Games, se ninguém comprar pra boicotar a Epic Games, é a Ubisoft que vai tomar no cu. Entendeu? Porque ela já gastou dinheiro pra produzir o jogo, e não vai receber de volta. Ela que se fudeu. Entendeu? Se o Metro não vender bem porque boicotaram, é a galera da 4A que vai tomar no cu, porque eles gastaram o próprio dinheiro. Agora, nesse caso aqui, é a galera que fez as doações, que vai tomar no seu cu. Porque assim, ah, eu não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Tá, mas agora o jogo já tá feito. Tá ligado? Tipo, o seu dinheiro já foi utilizado, já foi lavado lindamente, e agora a gente vai lucrar em cima do dinheiro que você gastou, porque você foi um investidor. E você investiu em quê? Em nada, porque é um produto que você não quer mais consumir. Então isso aqui é uma safadeza. A palavra é safadeza, cara. E ele ainda tem a cara de pau de falar que ele já sabia que ia rolar todo esse problema, e eles já tinham feito as contas pra poder terminar no positivo. É uma falta de vergonha na cara, é um absurdo. É um absurdo o fato dessas desenvolvedoras estarem fazendo isso. É claro que ele tem que levar hate, ele tem que levar hate mesmo, tem que levar hate mesmo. É um absurdo, eu não consigo acreditar que eles vão lá, pegam o dinheiro, e ainda ganham em cima disso, pra poder ganhar dinheiro em cima da Epic, cara. É um absurdo. Então assim, a galera que fez aí o suporte, tem que estar pedindo reembolso mesmo. Tem que estar pedindo reembolso. E pior, pior, já foi afirmado aqui, que quem pedir reembolso, pelas doações que eles fizeram, vai ter problema sim. Porque o que acontece? As doações foram feitas num período muito anterior. Então o que acontece? O sistema de reembolso pela Snapshot Games tá funcionando por um serviço terceirizado, que é chamado o TransferWise. E esse TransferWise pede todas as informações bancárias da pessoa pra ele poder depositar o seu dinheiro. E o que acontece? Ao invés, né, de o seu dinheiro total ser depositado, ele ainda vai lá e vai calcular a taxa de conversão e as taxas de transferência pra poder depositar na sua conta. Quem paga a conta é tu ainda. Ou seja, se você doou 50 reais, vamos supor, ainda há a possibilidade de quando você receber pela TransferWise, eles debitarem uns 10 reais de taxa. 10 reais de conversão de euro, que é a moeda deles, pro real. Ou seja, você ainda perdeu o dinheiro, tá ligado? Você não foi reembolsoado em total, você perdeu o seu dinheiro. É uma safadeza absoluta. Isso daqui é uma cara de pau. Esses desenvolvedores tem que se tratar, tem que passar um lubrificante nessa madeira, um óleo de peroba nessa cara de pau. Absurdo. A gente não consegue confiar em empresa, não consegue confiar em desenvolvedor que, à primeira vista, quer só desenvolver um game novo, assim, do zero, com o apoio dos fãs. A gente não consegue confiar em ninguém, velho. É um absurdo. Essas pessoas têm que ser expostas, sim. E a gente tem que tacar rating em cima dessas pessoas, sim. Porque senão isso daí vira festa, tá ligado? Isso daí vira padrão da indústria e eles ficam cagando e sambando na cara do consumidor e ninguém reclama. A gente tem que reclamar? Sim, velho. Então eu quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre essa palhaçada, tá? Deixem nos comentários, bora debater sobre essa notícia escrota. E não se esqueça também de se inscrever aqui na Central pra não perder os nossos próximos vídeos. Beleza? Enfim, quem falou aqui com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais.